Olá pessoal, aqui é a Educação Canina. Hoje eu estou aqui para responder uma pergunta muito interessante que eu recebi por e-mail e acho importante compartilhar com vocês. A pergunta foi do Thiago. Ele basicamente me perguntou, ele me disse que ele está mudando de casa e a casa nova que ele vai morar tem uma chau chau. A família vai deixar a cachorra com ele. E ele me pediu dicas sobre como se aproximar e como começar uma relação com essa cachorra. Essa é uma excelente pergunta, essa situação acontece de vez em quando e é uma situação onde a gente tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção em duas coisas. Primeiro, qual o histórico desse cão? Que tipo de rotina esse cão tinha? Que tipo de relação ele tinha com a família? Então para você, Thiago, seria interessante você conversar com a família antes da mudança e tentar conhecer o máximo possível sobre esse cachorro. Que tipo de relação ele tinha com as pessoas da casa? Existe algum problema de comportamento? Chau chau são cães conhecidos muito pela sua dificuldade em algumas coisas de comportamento, principalmente em reatividade. Se eles não forem bem socializados, eles são cães asiáticos, mais reservados, têm uma personalidade um pouco diferente dos cães ocidentais e se eles não forem criados da maneira mais correta, eles tendem a ser cães reativos. Então isso é um fator importante para você considerar. Mas eu não estou dizendo isso como regra, simplesmente é um levantamento que você deveria fazer, independente do cachorro que tivesse na casa. Então se você tiver oportunidade, sente com a família e converse, entenda um pouco melhor qual a dinâmica dessa família com esse cachorro. Se ainda existiu um período antes dessa mudança, tente começar a fazer essa interação, essa transição na verdade, enquanto a família ainda está com ela. Se ela tiver algum comportamento, algum problema de comportamento específico, aí seria interessante você me passar esses outros detalhes. Mas por exemplo, você tem que entender se essa é uma cachorra que está acostumada a conviver dentro de casa com a família, se ela fica só do lado de fora, se ela caminha todos os dias, se ela é uma cachorra que está acostumada a ir em outros lugares diferentes, como que ela reage com pessoas estranhas, como que ela reage com outros cães, como que ela reage com crianças. Tudo isso vai definir um pouco do formato de aproximação que você pode eventualmente ter com ela. É importante você ter em mente também que tipo de relação você tem interesse de ter com essa cachorra. É importante você saber que tipo de ferramentas e que tipo de rotina você está disposto a pôr em prática para que tudo isso funcione. Eu acho que quanto mais informação você tiver, melhor. Antes de você cair de cabeça numa situação sem preparo, é importante você ter informação. Pode ser que ela seja uma ótima cachorra, talvez não esteja tão acostumada com pessoas estranhas, pode ser um monte de coisa, mas o mais importante que eu quero que você considere é o seguinte. Lembra do que eu sempre falo nos meus vídeos. Primeiro momento, o cachorro precisa existir ao seu redor. O primeiro momento não é o momento de você tentar conquistar o coração dessa cachorra, vamos dizer assim. A ideia não é você tentar fazer carinho e se aproximar demais. A ideia é ela estar à vontade com a sua presença e vice-versa. Primeiro você cria uma relação de respeito, aí você constrói o resto. É importante que você esteja disposto a fazer atividade física com ela, caminhar, principalmente chau-chau. São cães super peludos. Eu não sei em que região você está, mas é importante que ela seja uma cachorra que se acostume com toque. Banho, tosa, tudo isso vão fazer parte da vida dela. Então, é uma fase de sensibilização que eu não sei se ela tem ou não. Isso também é uma coisa importante para você perguntar para os donos atuais dela. Como que ela se comporta nesse tipo de situação? Ela vai tranquila para o banho? Ou eles conseguem dar banho nela tranquilamente? O pelo deles é muito grosso, muito denso, então é importante você sempre cortar, deixar um pouco mais curtinho para que ela possa ficar mais limpa e mais confortável. É importante saber qual a sua rotina, qual o seu roteiro, quanto tempo você fica fora de casa e que tipo de disposição você tem. Se você tiver um espaço externo, vai ser ótimo. Você pode começar a fazer vários treinos com ela, mas antes de você fazer qualquer coisa com ela, você precisa saber quais são as características dela como indivíduo. Ela é uma cachorra mais resistente? Como é que ela está de saúde? Ela tem muita disposição? Não? Enfim, ela engaja bem com pessoas ou não? Você pode... Eu usaria bastante a comida do dia, mas não necessariamente só para ela vir para perto de você, mas para você já começar essa relação com o pé direito e começar trabalhando com ela em comandos, trabalhando com ela em direção. Comandos, gente, nada mais são do que direção. Você direcionar o cachorro para o comportamento que você quer. Você dá a ele a orientação que ele precisa para ele fazer o que você quer que ele faça. Então, a primeira fase, os primeiros três meses desse relacionamento, tem que estar baseados em direção. E direção não é só o comando específico. Senta, deita, fica, espera, vem. É o que o cachorro faz no contexto geral do dia a dia da família com a casa. Eu não sei o contexto da sua família, se você tem crianças na família ou não, mas é importante que todo mundo entenda essa parte do processo. Não é hora de abraçar, de beijar, nada disso. Agora é hora de você estabelecer uma relação de confiança. Lembre, o cachorro está trocando de donos, então ele vai precisar sentir um pouco a energia de vocês, entender mais ou menos quem vocês são. Talvez vocês tenham que lidar com uma certa instabilidade durante esse processo, mas quanto mais calmo e tranquilo você for, mais confiança você vai passar para ela e é disso que ela precisa nesse momento. Se você puder, Tiago, me passe mais informação, mais detalhes. Se você tiver oportunidade, converse bastante com os atuais proprietários e tente buscar o máximo de informação possível. Quando ela chegou, como foi a interação dela com a família, qual o tipo de rotina que ela tinha, o que a família estava acostumada a fazer com ela, como que ela reage com cães estranhos em locais diferentes, dentro de casa, em locais públicos, enfim. Veja como que era a rotina dos passeios, se eles existiam, que tipo de condicionamento com ferramentas ela tem, guia, coleira, enfim. Tudo isso vai ser importante para você montar um plano de ação aí para transicionar bem com essa cachorrinha nova na sua vida. Tá bom, Tiago? Se você puder, me passa mais informação e eu vou te ajudando daqui para frente, tá bom? Eu achei que legal fazer esse vídeo para todos vocês, porque eu acho que muita gente passa por esse tipo de transição e às vezes a gente esquece de avaliar todos esses detalhes. E não leve essa transição para o lado emocional. Eu sei que muita gente vai ficar triste, vai ficar lá, poxa, por que a família vai passar ela para você? Enfim, nada disso importa. O que importa é você fazer uma transição tranquila e você ter certeza que você está entrando nessa nova jornada de peito aberto. É isso que você quer, de verdade, estar com ela e fazer dessa união a melhor possível e a mais duradoura possível. E para isso você tem que ser um pouquinho mais racional nessa hora para você fazer por ela o que ela precisa. Tá bom, Tiago? Um beijo enorme para todos vocês. A gente se vê em breve no próximo vídeo.